Vamos retomar aqui a narração do Democracia, o Deus que falhou, do Ropa, estamos no capítulo 11, se você está gostando do meu trabalho, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo, e cara, se possível, faça uma contribuição para o meu trabalho, isso ajuda demais, e um muito obrigado para todo mundo que já apoia meu trabalho. Capítulo 11 – Sobre os Erros do Liberalismo Clássico e o Futuro da Liberdade 1. Por mais de um século, o liberalismo clássico tem registrado um declínio. Desde a segunda metade do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, os assuntos públicos têm sido cada vez mais moldados por ideias socialistas. Na verdade, o século XX pode muito bem ser descrito como século por excelência do socialismo, do comunismo, do fascismo, do nacionalsocialismo e, mais perenemente, da socialdemocracia. Esse declínio, com certeza, não foi contínuo. As coisas nem sempre foram piorando de acordo com a perspectiva liberal. Houve também algumas suavizações. Por exemplo, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental e a Itália experimentaram uma considerável liberalização em comparação com o status quo ante do nacionalsocialismo e do fascismo. Da mesma forma, o colapso do Império Soviético Comunista no final da década de 1980 conduziu a uma notável liberalização em todo o leste europeu. No entanto, embora os liberais tenham se congratulado com esses acontecimentos, tais eventos não foram indicativos de um renascimento do liberalismo. Ao invés disso, a liberalização na Alemanha e na Itália no rescaldo da Segunda Guerra Mundial e a atual liberalização na Europa Oriental pós-comunismo foram o resultado de eventos acidentais e externos, da derrota militar e ou da pura falência econômica. Em ambos os casos, a liberalização ocorreu em razão do fracasso dos antigos sistemas e a opção padrão posteriormente adotada foi simplesmente uma variante do socialismo, a social-democracia, como exemplificada pelos Estados Unidos na condição de única superpotência sobrevivente, isto é, ainda não derrotada militarmente e falida economicamente. Assim, mesmo que os liberais tenham desfrutado alguns poucos períodos de atenuação, completou-se, em última análise, a substituição do liberalismo pelo socialismo. Na verdade, tão plena foi a vitória socialista que ainda hoje, no início do século XXI, alguns neoconservadores triunfalmente se regogizam com o fim da história e a chegada do último homem, isto é, com o milênio da social-democracia global supervisionada pelos Estados Unidos e do novo homo sociodemocráticos. 2. Ainda que se considerem absurdas as aspirações hegelianas dessa interpretação, segundo a qual o liberalismo significa apenas uma fase transitória da evolução em direção ao homem social-democrático completamente desenvolvido, 2. Os liberais ainda devem sentir-se desconfortáveis com a mera aparência de verdade da filosofia neoconservadora, nem podem eles sentir-se consolados com o conhecimento de que a social-democracia também está fadada ao colapso econômico. Eles sabiam que o comunismo naufragaria, porém, quando isso ocorreu, não se inaugurou um renascimento liberal. Não há razão a priori para supor que o futuro colapso da social-democracia desencadeará algum efeito mais favorável. Partindo-se do princípio de que o curso da história humana é determinado por ideias ao invés de por forças cegas, e entendendo-se que as mudanças históricas são a consequência de mudanças ideológicas no seio da opinião pública, conclui-se que a transformação socialista dos últimos 100 anos deve ser compreendida como resultado da derrota intelectual-filosófica e teórica do liberalismo, isto é, da rejeição cada vez maior por parte da opinião pública da doutrina liberal em razão de considerá-la defeituosa. Nessa situação, os liberais podem reagir de duas maneiras. Por um lado, eles podem ainda desejar argumentar que o liberalismo é uma doutrina correta, arrazoando que a opinião pública o rejeita apesar de sua verdade. Nesse caso, é preciso explicar a razão pela qual as pessoas, ainda que estejam cientes das corretas ideias liberais, apegam-se às crenças falsas. A verdade, afinal, não possui atração própria e recompensas próprias? Além disso, é preciso explicar o motivo pelo qual a verdade liberal é cada vez mais rejeitada em favor das falsidades socialistas. Será que a população se tornou mais indolente ou mais degenerada? Em caso afirmativo, de que forma isso pode ser explicado? Por outro lado, pode-se considerar a rejeição como um indicativo de que há erro na doutrina? Nesse caso, é preciso rever os seus fundamentos teóricos e identificar esse erro que não apenas concretiza a rejeição da doutrina, em consequência de ela ser reputada falsa, mas que também, e muito mais importante, põe em marcha a atual evolução dos acontecimentos. Em outras palavras, deve-se explicar a transformação socialista como sendo uma desconstrução e uma degeneração progressivas, inteligíveis, previsíveis e sistemáticas da teoria política liberal originária e logicamente decorrentes desse erro, o qual é a fonte última de todas as subsequentes confusões socialistas. 3. Esse grave erro central do liberalismo encontra-se em sua teoria do governo. A filosofia política liberal clássica, como personificada por Locke e mais proeminente externada pela Declaração de Independência de Thomas Jefferson, era, em primeiro lugar, e acima de tudo, uma doutrina moral, baseando-se na filosofia dos estoicos e nos escritos dos escolásticos tárdios. Ela se centrou em torno das noções de autopropriedade, de apropriação original dos recursos ofertados pela natureza, isto é, dos recursos sem dono, de propriedade e de contrato, na condição de direitos humanos universais implícitos e incitos na natureza do homem como animal racional. No ambiente de governantes monárquicos, reis e príncipes, essa ênfase na universalidade dos direitos humanos, naturalmente, colocou a filosofia liberal em oposição radical a todos os governos estabelecidos. Conforme a perspectiva liberal, cada homem, sendo ele um rei ou um camponês, estava submetido aos mesmos princípios universais e eternos da justiça, e a existência do governo podia, primeiro, ser justificada por um contrato privado entre os donos de propriedade, ou, segundo, simplesmente não podia ser justificada. Mas qualquer governo podia ser justificado? A resposta liberal afirmativa é bem conhecida. A resposta liberal afirmativa é bem conhecida. Trata-se de uma proposição verdadeira e inegável, a afirmação de que, sendo a humanidade o que ela é, sempre existirão assassinos, ladrões, agressores, trapaceiros e embusteiros, e de que a vida em sociedade será impossível, a menos que eles sejam ameaçados com punições físicas. A fim de manter uma ordem social liberal, insistiram os liberais, é necessário que os seus membros estejam em posição de pressionarem, através da ameaça do uso da coerção ou através da aplicação da violência, aqueles indivíduos que não respeitam as vidas e as propriedades dos demais, a se submeterem às regras da sociedade. A partir dessa correta premissa, os liberais concluíram que essa indispensável tarefa de manutenção da lei e da ordem é a função exclusiva do governo. A hipótese de essa conclusão estar ou não correta depende da definição de governo. Ela está correta no caso de o governo simplesmente significar qualquer indivíduo ou qualquer organização, empresa, firma ou agência que forneça serviços de proteção e de segurança a uma clientela voluntária pagante composta por donos de propriedades privadas. Entretanto, esta não foi a definição de governo adotada pelos liberais. Do ponto de vista liberal, o governo não é simplesmente uma agência especializada. Em vez disso, o governo possui duas características únicas, exclusivas. Ao contrário de uma empresa normal, ele detém um monopólio territorial compulsório da jurisdição, o monopólio da decisão final e o direito de impor tributos, cobrar impostos. Contudo, caso se admita essa definição de governo, então a conclusão liberal está errada. Da premissa de que há o direito e a necessidade da proteção das pessoas e das suas propriedades, não decorre a ideia de que a proteção deve e pode ser legítima e efetivamente fornecida por uma agência monopolista da jurisdição e da tributação. Pelo contrário, é possível demonstrar que tal instituição é incompatível com a proteção justa e eficaz da propriedade. De acordo com a doutrina liberal, os direitos de propriedade privada precedem lógica e temporalmente qualquer governo. Eles são resultado de atos de apropriação original, de produção ou de troca, entre um proprietário anterior e um proprietário posterior, e se referem ao direito do proprietário de exercer jurisdição exclusiva sobre determinados recursos físicos. Na verdade, é o próprio objetivo da propriedade privada estabelecer domínios fisicamente separados de jurisdição exclusiva, de modo que se evitem possíveis conflitos sobre o uso de recursos escassos. Nenhum dono de propriedade privada pode renunciar ao seu direito de exercer jurisdição suprema sobre o seu bem e a proteção física desse bem em favor de outra pessoa, a menos que ele venda ou de alguma forma transfira a sua propriedade. Nesse caso, um outro indivíduo obtém o direito de exercer jurisdição exclusiva sobre ela. Todavia, todo proprietário pode participar das vantagens da divisão do trabalho e buscar mais ou melhor proteção para a sua propriedade através da cooperação com outros proprietários e as suas respectivas propriedades. Todo proprietário pode efetuar uma compra, uma venda ou, de qualquer outra forma, um contrato com outro proprietário com o propósito de efetivar mais ou melhor proteção dos direitos de propriedade. E todo proprietário pode, a qualquer momento, cessar unilateralmente qualquer cooperação com outros proprietários ou modificar as suas respectivas associações. Portanto, a fim de atender a demanda por proteção, seria legitimamente possível e é economicamente provável que surgissem indivíduos ou organizações especializadas que fornecessem proteção, seguros e serviços de arbitragem para clientes voluntários por um preço determinado. Ao mesmo tempo em que é fácil imaginar a origem contratual de um sistema de fornecedores concorrenciais de segurança, é inconcebível imaginar donos de propriedades privadas assinando um contrato que outorgue a outro agente o direito de obrigar qualquer pessoa, dentro de um determinado território, a recorrer exclusivamente a ele por proteção e decisões judiciais, impedindo quaisquer outros agentes de oferecer tais serviços. Esse tipo de monopólio contratual implicaria que todos os donos de propriedade privada entregassem permanentemente para outra pessoa o seu direito de exercer jurisdição e a proteção das suas pessoas e dos seus bens. Com efeito, ao transferir esse direito para outro indivíduo, tal pessoa se submeteria à escravidão permanente. Segundo a doutrina liberal, esse tipo de contrato, tal acordo de submissão, desde a sua origem não é permissível, sendo portanto nulo e sem efeito e rito, pois ele se encontra em contradição com a base praxeológica de todos os contratos, isto é, com a propriedade privada e a autopropriedade. Ninguém pode, legitimamente ou provavelmente o fará, concordar em deixar tanto a sua pessoa quanto os seus bens permanentemente indefesos contra as ações de outrem. Da mesma forma, é inconcebível a noção de que alguém investiria o seu protetor monopolista com o direito permanente de impor tributos. Ninguém pode ou fará assinar um contrato que outorgue a um protetor o direito de determinar unilateralmente, sem consentimento do protegido, a quantia que este deve pagar pela sua proteção. Desde Locke, os liberais tentaram solucionar essa contradição interna através do expediente de acordos, contratos ou constituições tácitos, implícitos ou consentuais. No entanto, todas essas tentativas característicamente tortuosas e confusas somente contribuíram para uma única conclusão inevitável. É impossível obter uma justificativa para a existência do governo a partir de contratos explícitos entre donos de propriedades privadas. 4. A aceitação errônea e equivocada pelo liberalismo da instituição do governo, declarando que ela é coerente com os princípios liberais básicos de autopropriedade, de apropriação original, de propriedade de contrato, consequentemente o conduziu à sua própria destruição. Em primeiro lugar, e acima de tudo, do erro inicial sobre o status moral do governo, decorre que, a solução liberal para o eterno problema humano da segurança, o governo constitucionalmente limitado, é um ideal contraditório e praxeologicamente impossível. Em contraste com a intenção original dos liberais de preservar a liberdade e a propriedade, todo governo mínimo possui uma tendência inerente a se transformar em um governo máximo. Uma vez que, o princípio do governo, o monopólio judicial e o poder de tributar é incorretamente aceito como tal, é ilusória qualquer noção de restrição do poder governamental e de garantia da liberdade individual e da propriedade. Previsivelmente, sob auspícios monopolísticos, o preço da justiça e da proteção continuamente aumentará e a qualidade da justiça e da proteção constantemente diminuirá. Uma agência de proteção financiada por impostos é uma contradição em termos, pois se trata de uma expropriadora protetora de propriedades a qual inevitavelmente conduzirá a mais impostos e a menos proteção. Mesmo que, como propõem os liberais, um governo limite as suas atividades exclusivamente à proteção dos direitos de propriedade pré-existentes, surge a questão de quanta propriedade deve ser produzida. Motivados, como todos nós, pelo alto interesse e pela desutilidade do trabalho, mas detendo o exclusivo poder de tributação, o objetivo dos agentes governamentais invariavelmente será, primeiro, maximizar os gastos com serviços de proteção e, em teoria, praticamente toda a riqueza de uma nação pode ser consumida pelo custo da proteção e, ao mesmo tempo, segundo, minimizar a produção efetiva de proteção. Quanto mais dinheiro se pode gastar e quanto menos se deve trabalhar para produzir, melhor a situação será. Adicionalmente, o monopólio da jurisdição inevitavelmente conduzirá a uma deterioração constante e progressiva da qualidade da proteção. Se é possível recorrer somente exclusivamente ao governo por justiça, então ela, a justiça, será distorcida em prol do governo, não obstante as constituições e os supremos tribunais. Estas são agências governamentais e quaisquer limitações à ação governamental que possam fornecer são invariavelmente decididas pelos agentes da mesma instituição. Previsivelmente, as definições de propriedade de proteção serão continuamente modificadas e o alcance da jurisdição constantemente ampliado em benefício do governo. Em segundo lugar, da mesma forma, do erro inicial sobre o status moral do governo decorre que a tradicional preferência liberal dos governos locais, descentralizados e territorialmente pequenos, é incoerente e contraditória. Em contraste com a intenção original dos liberais, todos os governos, incluindo os governos locais, possuem uma tendência inata a promover a centralização e, finalmente, a transformar-se em um governo mundial. Uma vez que é incorretamente aceito que, a fim de proteger e reforçar a cooperação pacífica entre dois indivíduos, A e B, é justificável e necessário haver um monopolista judicial, X. Segue-se uma conclusão de duas partes. Se houver mais de um monopolista territorial da compulsão, X, Y, Z, então, assim como presumivelmente não pode haver paz entre A, B e X, não poderá haver paz entre os monopolistas X, Y e Z, enquanto eles permanecerem em um estado de anarquia, uns em relação aos outros. Portanto, para que seja cumprido o desideratum liberal de paz eterna e universal, é justificável e necessário estabelecer a centralização política, a unificação e, por fim, um único governo mundial. Por último, do erro de aceitar a existência do governo, decorre que a antiga ideia da universalidade dos direitos humanos e da unidade da lei é jogada no mar de confusão, sendo, sob a rúbrica da igualdade perante a lei, transformada em um instrumento do igualitarismo, em oposição ao sentimento anti-igualitarista ou até mesmo aristocrático dos antigos liberais, uma vez que o conceito dos direitos humanos universais é combinado com o governo, o resultado será o igualitarismo e a destruição dos direitos humanos. Uma vez que o governo é incorretamente admitido como tal e uma vez que os monarcas hereditários são descartados como incompatíveis com a ideia dos direitos humanos universais, surge a questão de como combinar o governo com a ideia da universalidade e da igualdade dos direitos humanos. A resposta liberal é permitir para todos, através da democracia, a participação e a entrada no governo em igualdade de condições. Todo indivíduo, não apenas a classe dos nobres hereditários, pode se tornar um funcionário governamental e exercer uma função pública. Essa igualdade democrática perante a lei, contudo, é algo totalmente diferente e incompatível com a ideia de um direito universal, igualmente aplicável a todos, em todos os lugares e em todos os tempos. De fato, o antigo cisma, a questionável desigualdade entre a lei superior dos monarcas e a lei inferior, subordinada dos súditos ordinários, encontra-se preservada no regime democrático por meio da separação entre o direito público e o direito privado e por meio da supremacia do primeiro sobre o último. Sob a democracia, todos são iguais na medida em que a entrada no governo está liberada para todos nas mesmas condições. Sob a democracia, não há privilégios pessoais ou indivíduos privilegiados. Entretanto, existem privilégios funcionais e funções privilegiadas. Na medida em que atuam como funcionários públicos, os agentes do governo democrático são regidos e protegidos pelo direito público e assim ocupam uma posição privilegiada vis-à-vis os indivíduos que atuam no âmbito da mera autoridade do direito privado. Os privilégios e a discriminação jurídica não desaparecem. Pelo contrário, ao invés de ficarem restritos apenas aos príncipes e aos nobres, os privilégios e a discriminação jurídica não desaparecem. Pelo contrário, ao invés de ficarem restritos apenas aos príncipes e aos nobres, os privilégios, a discriminação jurídica e o protecionismo podem ser exercidos por e concedidos a todos. Como era previsível, sob a democracia é reforçada a tendência de todo monopólio compulsório a aumentar os preços e a diminuir a qualidade. Na condição de monopolista hereditário, o monarca, o rei ou príncipe considera o território e a população sob a sua jurisdição como sua propriedade pessoal. E se engaja na sua exploração monopolística da sua propriedade. No tocante ao governo democrático, o monopólio e a exploração monopolística não desaparecem. Embora qualquer pessoa tenha o direito de obter ingresso no governo, isso não elimina a distinção entre os governantes e os governados. O governo e o povo governado não são a mesma entidade. Em vez de um príncipe que considera o país como a sua propriedade privada, quem comanda o país é um zelador temporário e intercambiável. O zelador não detém a propriedade do país. Porém, enquanto ele estiver no cargo, ele está autorizado a usá-lo para o seu proveito e para a vantagem dos seus protegidos. Ele possui o seu uso corrente, isto é, uso fruto, mas não o seu estoque de capital. Em outras palavras, a exploração adere a uma visão de curto prazo. Ademais, com a liberdade de entrada e de participação no governo, a perversão da justiça avançará ainda mais velozmente. Ao invés de proteger os direitos de propriedade privada pré-existentes, o governo democrático se transformará em uma máquina a serviço de uma contínua redistribuição dos direitos de propriedade privada pré-existentes em nome de uma falsa segurança social. até que a noção dos direitos humanos universais e imutáveis desapareça, sendo substituída pela concepção da lei como legislação governamental, direito positivo. 5. À luz de tudo isso, pode-se buscar a resposta à questão sobre o futuro do liberalismo. Graças ao próprio erro fundamental sobre o status moral do governo, o liberalismo, na verdade, contribuiu para a destruição de tudo aquilo que originalmente desejava preservar e proteger, a liberdade e a propriedade. Uma vez que o princípio do governo for incorretamente aceito, era apenas uma questão de tempo até que ocorresse a vitória triunfal do socialismo sobre o liberalismo. O atual fim da história neoconservador de uma social democracia global impingida pelos Estados Unidos é o resultado de dois séculos de confusão liberal. portanto, o liberalismo em sua forma atual não tem futuro. Em vez disso, o seu futuro é a social democracia e esse futuro, aliás, já chegou e nós sabemos que ele não funciona. Uma vez que a premissa do governo é aceita, os liberais encontram-se desprovidos de argumentos quando os socialistas levam tal premissa às suas últimas consequências lógicas. Se o monopólio é justo, então a centralização também é justa. Se a tributação é justa, então uma tributação maior também é justa. E se a igualdade democrática é justa, então a expropriação dos donos de propriedades privadas também é justa. Com efeito, o que um liberal pode dizer em prol de menos tributação e de menos redistribuição? Se é admitido que o monopólio e a tributação são justos, então o liberal não tem nenhum princípio moral para defender, diminuir os impostos, não é um imperativo moral. Ao invés disso, a defesa dos liberais é exclusivamente um problema econômico. Por exemplo, a redução dos impostos produzirá determinados benefícios econômicos de longo prazo. Porém, pelo menos no curto prazo e em relação a algumas pessoas, os atuais beneficiários dos impostos, a diminuição da tributação também implica custos econômicos. Sem um argumento moral à sua disposição, os liberais têm em mãos apenas a ferramenta da análise de custos e benefícios, mas esse tipo de análise deve envolver uma comparação interpessoal de utilidade e tal comparação é impossível, cientificamente não permissível. Assim, é arbitrário o resultado das análises de custos e benefícios e toda proposta justificada com referência a eles é uma simples opinião. Nessa situação, os socialistas democráticos se mostram mais à frente, coerentes e consequentes, ao passo que os liberais dão a impressão de serem sujeitos sonhadores, confusos e morais, sem princípios ou até mesmo oportunistas. Eles aceitam a premissa básica da ordem natural, o governo democrático, mas depois sempre lamentam o seu desfecho antiliberal. Caso o liberalismo deseje ter algum futuro, é necessário, portanto, que ele repare o seu erro fundamental. Os liberais terão de reconhecer que, primeiro, nenhum governo pode ser contratualmente justificável, que, segundo, todo governo destrói aquilo que eles desejam preservar, e que, terceiro, a proteção e a produção de segurança somente podem ser legítimos e efetivamente ofertados por um sistema de fornecedores concorrentes de segurança. Ou seja, o liberalismo terá de se transformar na teoria do anarquismo de propriedade privada ou da sociedade de leis privadas, a qual foi esboçada pela primeira vez há quase 150 anos por Gustave de Molinari e, em nosso próprio tempo, completa e plenamente elaborada por Murray e Rothbard. Tal transformação teórica engendraria um imediato efeito duplo. Por um lado, isso conduziria a uma purificação do movimento liberal contemporâneo. Os adeptos da socialdemocracia que vestem adornos liberais e muitos funcionários governamentais do alto escalão adeptos do liberalismo rapidamente se dissociariam desse novo movimento liberal. Por outro lado, essa transformação conduziria à radicalização sistemática do movimento liberal, para aqueles membros do movimento que ainda mantêm a noção clássica dos direitos humanos universais e a ideia de que a autopropriedade e o direito de propriedade privada presserem todos os governos e todas as suas legislações, a transição do liberalismo para o anarquismo de propriedade privada é apenas um pequeno passo intelectual, especialmente à luz da falha evidente e óbvia do governo democrático em ofertar o único serviço que ele alguma vez esteve destinado a fornecer o serviço de proteção. O anarquismo de propriedade privada significa, simplesmente, o liberalismo coerente e consistente, o pensamento liberal levado às suas últimas consequências lógicas ou o liberalismo restaurado à sua intenção original. Todavia, esse pequeno passo teórico possui importantes implicações práticas. Realizando esse passo, os liberais renunciariam à sua lealdade ao regime atual, denunciariam o governo democrático como ilegítimo e recuperariam seu direito à autodefesa. Em termos políticos, com esse passo, eles retornariam aos primórdios do liberalismo que se apresentava na condição de credo revolucionário. Negando a validade de todos os privilégios hereditários, os liberais clássicos se colocariam em radical oposição a todos os governos. Caracteristicamente, o maior triunfo do liberalismo político, a Revolução Americana foi o resultado de uma guerra secessionista. E na declaração de independência, ao justificar as ações dos colonos americanos, Thomas Jefferson afirmou que os governos são instituídos entre os homens decorrendo os seus justos poderes do consentimento dos governados, a fim de garantir o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E, abre citação, que sempre que qualquer forma de governo se tornar destrutiva de tais fins, trata-se do direito do povo modificá-lo ou suprimi-lo e instituir um novo governo, o qual será fundamentado e terá os seus poderes organizados nos princípios e nas formas que sejam os mais prováveis de garantir a segurança e a felicidade das pessoas. Fecha a citação. Os anarquistas de propriedade privada só reafirmam o direito liberal clássico de livrar-se desse governo e de fornecer novos guardas para sua segurança no futuro. Naturalmente, o renovado radicalismo do movimento liberal por si só não engendraria efeitos significativos, embora, como a Revolução Americana nos ensinou, o radicalismo possa muito bem ser popular. Em vez disso, é a visão inspiradora de uma alternativa fundamental para o sistema atual, a qual brota desse novo radicalismo que, finalmente, solopará a máquina social-democrática. Em vez de integração política, supranacional, governo mundial, constituições, tribunais, bancos centrais, moeda estatal, social-democracia global e multiculturalismo universal e onipresente, os liberais anarquistas propõem a decomposição do Estado-nação em suas partes constituintes heterogêneas. Assim como os seus antepassados clássicos, os novos liberais não buscam tomar o controle de algum governo. Eles ignoram o governo. Eles apenas desejam ser deixados em paz, separando-se da jurisdição governamental para organizarem a sua própria proteção. Entretanto, ao contrário dos seus predecessores, os quais tão somente buscaram substituir um governo maior por um governo menor, os novos liberais perseguem a lógica da secessão às suas últimas consequências. Eles propõem a secessão ilimitada, isto é, a proliferação irrestrita de territórios livres e independentes, até que o alcance da jurisdição estatal finalmente define por completo. Para esse fim, em total contraste com os projetos estatistas de integração europeia e da nova ordem mundial, eles promovem a visão de um mundo de dezenas de milhares de países, regiões e cantões livres de centenas de milhares de cidades livres independentes, como as atuais esquisitices de Mônaco, Andorra, São Marino, Leichstein, Hong Kong, antes de integrar-se a China e Singapura, e até mesmo de milhões de distritos e bairros livres, cada vez mais numerosos, sendo tudo isso economicamente integrado através do livre comércio. Quanto menor for o território, maior será a pressão econômica pela adoção do livre comércio e de um padrão de moeda mercadoria internacional como o ouro. Se e quando essa visão liberal alternativa obtiver destaque na opinião pública, o caso do fim da história social-democrática dará origem a um renascimento liberal. Fim do capítulo, espero que você tenha apreciado a narração, se gostou deixe aquele like, compartilha, e cara, se tiver condições apoie o canal 5 reais, um realito já faz diferença no meu orçamento final. Abraço, tchau.